Música Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho inaugura o Macbit Like Sanores em Lima e o município Atouro. Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho inaugura o Macbit Like Sanores em Lima e o município Atouro sexta-feira-semanane. A construção do Macbit Like Hirakne, PNDC, realiza o programa oitavo governo constitucional e lidera o primeiro-ministro Tauru Matandruac, onde hala o Macbit Like Sira. Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho que, tecnicamente, o Macbit Like Sanores em Lima e o município Atouro, beneficiários da comunidade Hiraknepe e a construção está praticamente ex gigante. Nacional couldnitê mengenal o confrimento City Em 2021, o programa foi realizado em 2021 e foi realizado em 2021. E ainda não é o tal governo constitucional que construiu um rio de fome. Porque ele não é baseada em sucesso à implementação do território do Timor-Leste. E que ele tem que beneficiar exatamente exatamente o território do território do Timor-Leste. Ele também tem que implementar o sucesso. De fato, a implementação de uma equipe do PNDC, provas do PNDC, são meios que são apropriados para que o desenvolvimento comunitário tenha raio, incluindo uma equipe do PNDC. O município de Tauru, Tindancoto, construiu por cerca de 15 casas, com 5 sucos, o total são por cerca de 200 militares. Nós assistimos na inauguração de atividades de Tindancoto, depois do processo de verificação concluído, os resultados são beneficiados do PNDC. 15 pessoas, para o suco Lima, vai retornar com o Tocunhão. Então, a continuação, o município de Atauru, Rássica, tem uma por volta de 45 casas, com o total do orçamento de 700 mil litros. Para também continuar a atividade do município de Atauru, a aproximação de cada suco para a implementação de atividades de Atauru é entre 9 até 12 casas, depende do número de aldeias que pertence ao suco referente. Tua Plano Governo Lirú se programa desenvolvimento do suco serralo-construção, uma rata no restante Lima, Bacbite, Laik, Iha, Atinané. Almeida dos Santos, Tito Silva, Ziamen.